Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei Hoje com um vídeo extraordinário pra vocês. A youtuber Lohany Movromatis está fazendo uma cobertura bem intensa do fenômeno do furacão que está passando pela ilha de San Martín, no Caribe, onde ela e o marido moram. Ela fez vários vídeos sobre o assunto, mostrando as preparações de tudo lá que estava acontecendo na ilha. Os vídeos já estão com mais de 300 mil visualizações, chegaram até a ir pra aba em alta aqui no YouTube. Nas redes sociais dela, no Instagram, ela também postou alguns stories mostrando toda a movimentação. Os últimos são do início da madrugada ao horário local, onde ela mostra que os ventos já estavam ficando bem intensos. As informações que eu tenho é de que ela, o marido e todas as pessoas que estavam na faculdade, lugar onde eles estavam abrigados, que era um prédio seguro, estão bem, estão seguros. Mas a internet não está mais disponível e até as câmeras de segurança da cidade saíram do ar. O furacão mesmo começou por volta das 6 horas da manhã, horário local, e as imagens que estão correndo na internet são de grande destruição. Alguns perfis já publicaram vídeos mostrando aí um pouco dos estragos que o furacão Irma causou. O site gringo da BBC também está fazendo uma cobertura bem forte desse fenômeno e, inclusive, publicou um gráfico mostrando aí os graus de intensidade dos furacões. O Irma é a intensidade 5, que prevê eventos de mais de 250 km por hora e grande destruição, o que a gente pôde comprovar pelas imagens que estão circulando na internet. No meio de tudo isso, a influenciadora digital Marcela Borges fez alguns stories ontem comentando a cobertura feita pela Lohane. Em alguns stories, ela fala em sensacionalismo e diz, inclusive, que deixou um comentário nas redes sociais da Lohane falando sobre o seu posicionamento. Confira os stories. Eu acredito mesmo que as pessoas fazem muito drama e sensacionalismo querendo audiência, querendo ibope. Eu acredito nisso. Só que se depender de fazer ibope para ganhar audiência, eu estou ferrada, porque eu não vou fazer isso. Então, eu estou aqui defendendo as mensagens que estão me mandando aí, que ela é coitadinha, porque não é não. Então, as pessoas estão aqui me mandando muitas mensagens. Eu comentei no Insta dela que era para parar de fazer drama, porque eu acredito que não adianta fazer drama e causar sensacionalismo igual ela está fazendo. Ela falou que ia chegar o furacão às 17 horas, são 17 não sei quantas, não está nem chovendo. E daí, à noite, que está previsto o furacão, porque, como eu falei, a gente vai para a briga de 19 e amanhã acontecer alguma coisa, daí eu volto a falar sobre o drama que aconteceu, se ia acontecer. Antes, não dá para ficar falando. Nas redes sociais da Marcela, algumas pessoas se posicionaram sobre o que ela disse. Muitas falaram que ela está com a visão de turista, enquanto a Lohane tem a visão de pessoa que mora, que reside e que vive o dia a dia na ilha. Durante esses stories, a Marcela também disse que as pessoas que forem até a rede social dela comentar bobagens, ela vai apagar os comentários e bloquear da sua rede social. Ela e o marido estão passando lua de mel na ilha de São Martão e também estão em um abrigo do hotel que eles estão hospedados. Tem um povo muito bravo comigo, que eu falei sobre não fazer sensacionalismo, mas eu só não quis sofrer antes da hora. Olha, é isso. O resto está tudo certo. Quer falar alguma coisa? Então agora é o seguinte, daqui meia hora vai começar o furacão, cinco e meia. O pessoal veio aqui, falou mais uma vez que é seguro onde a gente está, apesar de ter muito mais gente. E a gente vai parar de fazer vídeo agora para colocar a bateria e o fissurado do pedido já acabou. A gente vai deixar para lá. Bom pessoal, esse foi um babado expresso urgente do dia de hoje. A gente ainda se vê hoje, então ative as notificações, inscreva-se no canal e não esqueça do seu joinha. Ele é muito importante. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.